Olá, pessoal! Eu sou o professor Grins e convido vocês a resolverem comigo esta equação de terceiro grau. Para nós começarmos a pensar em resolver, temos que isolar esse x³. Para acabar com essa fração, eu passarei ele para o outro lado, multiplicando. Ou eu posso imaginar, que aqui tem um invisível, fazer aquilo, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Multiplicação cruzada, este vezes esse, 135x³ igual a 1 vezes 5, que é 5. E aí está, então. Não isolamos ainda o x³, mas agora fica mais fácil de ver o que deve ser feito. Esse 135 passa para o outro lado, dividindo. Então, 5 dividido por 135. Aí está. Continuando, eu posso simplificar por 5, tanto em cima quanto embaixo, porque o número que termina em 5 ou em 0 é divisível por 5. Então, podemos aplicar uma divisão por 5 aqui em cima e uma divisão por 5 aqui embaixo. E aí teremos que x³ é igual a 5 dividido por 5, aqui em cima é 1, e 135 dividido por 5. Vou fazer essa divisão aqui num cantinho, 135 dividido por 5. O número aqui multiplicado por 5 que chega próximo a esse 13 é 2, por quê? Porque 2 vezes 5 é 10, chega bem próximo de 13. Subtrai e dá 3, baixo o 5. E agora o próximo número que eu vou colocar aqui é 7, porque 7 vezes 5, 35, e eu subtraio aqui, feita a divisão. Então, ao dividir 135 por 5, eu achei 27. Só que 27 é a mesma coisa que 3³, de forma fraturada. Então, eu posso colocar aqui x³ igual a 1 sobre 3³. A próxima coisa que eu vou fazer é passar esse expoente para o outro lado em forma de raiz. Então, x vai ser igual a raiz cúbica, é claro, de 1 sobre 3³. Vou separar a raiz cúbica de 1 do de cima, eu posso fazer isso, e embaixo a raiz cúbica de 3³. Bom, raiz cúbica de 1 é o próprio 1, então x em cima fica 1. Já embaixo eu posso até cortar, simplificar esse 3 com esse 3, vai dar 3. Aí está o resultado, então, x igual a 1 terço. Mas antes de terminar o vídeo, vou deixar para vocês um exercício sugestivo para que vocês também tentem resolver. exercício similar a esse que foi feito. A resposta desse exercício estará disponível na descrição deste vídeo. Conheça também os cursos de Matemática e Física que eu estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a esses cursos também estará disponível na descrição deste vídeo. E com isso eu agradeço a presença de todos e aguardo vocês num próximo vídeo.